A placa na entrada indica quais são os brinquedos que não estão funcionando e o único parado nesse momento é o teleférico de 7 milhões e 200 mil reais inaugurado no começo do mês. Segundo o presidente da AGTU, foi interditado para uma adaptação. Nós até avisamos na inauguração que nós iríamos acoplar mais duas cabines em seguida do que está sendo feito agora. Estamos acoplando as duas cabines e há que se entender que para essa acoplação com certeza vai se alterar o peso. E alterando o peso, alguns ajustes têm que ser feitos. E nós não vamos colocar o brinquedo para funcionar se não tiver total, total, total segurança. Os outros 30 brinquedos estariam funcionando normalmente. Todos eles passam por manutenção às segundas-feiras, dia que o parque não abre. 20 funcionários fazem os ajustes elétricos e mecânicos. A torre, que sobe a 20 metros de altura, por exemplo, estava com o giro mais lento que o normal. Precisou de reparos. O nosso produto final é vida. São crianças que a gente atende aqui no parque. E então a gente tem um cuidado muito especial com cada brinquedo. Os banheiros são higienizados todos os dias. Alguns bebedouros estavam com problema. E a água nos brinquedos aquáticos apresentava um aspecto de sujeira. Já foi jogado um cloro aqui. A gente espera decantar essa água, o produto, os resíduos e vai ser limpo. Não tem jeito de juntar a larva do mosquito da dengue? Negativo, não tem. O mutirama recebe nesse período de férias até 1.500 pessoas por dia. A entrada custa R$ 16,00 a inteira. Há 36 quiosques que vendem lanches. Os preços são esses expostos. Salgado R$ 4,00 em média e suco R$ 5,00. Mas quem quiser pode trazer de casa. Não é proibido. Depois da reclamação de um visitante do parque, o Ministério Público instaurou um inquérito civil questionando as condições dos brinquedos e os preços dos alimentos vendidos aqui dentro. A direção do mutirama tem 10 dias para responder. Ainda não fomos notificados. Mas não precisamos dos 10 dias para responder, não. Se formos notificados, nós podemos trazer o Ministério Público aqui imediatamente. Porque o parque, ele funciona bem, não é um só dia ou dois dias, não. Questionamentos que foram feitos com relação a valores que se pratica de alimentação dentro do parque, as tabelas estão aí. As tabelas de valores. Eu não vejo nenhuma diferenciação do valor aqui com o valor lá fora. Nós estamos aqui para responder a qualquer questionamento. Com certeza estamos aqui.